Sou Baldex porque o meu apelido é Balde, o meu nome completo é Saipo, Balde, e o meu apelido é Balde e só acrescentei 2x mesmo. Comecei a fazer rap que foi em 2018 que me interessei e comecei mesmo, decidi tentar para ver se conseguia e desde aí o gajo está aí. Nunca parei, eu sempre curti de música, desde puro mesmo, sempre, mas só que antes, antigamente, eu só via e não fazia e depois chegou um tempo que eu decidi mesmo fazer, decidi mesmo começar a escrever e daí comecei a fazer. Foi mesmo assim. A minha primeira faixa foi Neblina, que eu lançei a Poplim. Já tinha a letra do som e estava procurando um beat que encaixasse. E aí comecei a procurar, procurei, procurei no YouTube, encontrei um beat que encaixou mesmo. E foi assim, só encaixei mesmo a letra e deu no que deu. E foi positivo, foi mesmo positivo. E aí comecei a ver todo mundo que eu mostrava. A pessoa curtia mesmo. Um dia mesmo que o som mesmo estava fixe e queijo. Para lançar mesmo, que não podia amaiar, para lançar mesmo. O som mesmo estava mesmo. Esquece. Tudo está a mudar mesmo, de repente. Geração perdida na neblina. Boca mundo gosta de opina. Eu tenho cenas que me foutem nas vidas. Se encontra a boniga, a boca se acredita. A boca se acredita, a boca se acredita, a boca se acredita. A boca se acredita. Eu tenho um projeto para lançar. Estou só para ver uma data para poder lançar. Is, Obrigado.